Gente, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e vamos de receita saudável. Mas antes de iniciar a nossa receita, eu gostaria que vocês se inscrevessem no canal, deixassem o like e ativassem o sininho, que é muito importante. Então, vamos a nossa receita que tá pra lá de saudável. Vamos lá e vamos de receita saudável. Hoje eu vou preparar um suco pra imunidade e eu vou deixar abaixo do vídeo, pro vídeo não ficar muito longo, os benefícios desse suco. Mas eu gostaria de saber de qual cidade que você me assiste e me responder uma pergunta. O que que vocês acham do inhame? Isso mesmo, gente. O nosso suco hoje vai conter inhame. Pra isso, vamos precisar de gengibre, que todo mundo sabe que é um anti-inflamatório, um antibiótico natural. A nossa cenoura, que é pura vitamina C. E olha, abaixo do vídeo eu vou deixar todos os benefícios do nosso inhame, tá? Então, junto vamos utilizar também 300 ml de água filtrada. Esse suco vocês podem tomar pela manhã em jejum. Ele não tem contra-indicações. Criança acima de 5 anos pode tomar esse suco. Então, assim, é uma receita bem bacana, uma receita super saudável, tá bom? Então, vamos bater nossos ingredientes, gente, e transformar num suco bem saudável. Vamos lá? Aqui é o liquidificador. Vamos colocar nossa água aqui. O nosso inhame já cortadinho. Então, gengibre e a nossa cenoura. E agora, vamos bater bem batidinho. Vamos lá? Batendo. Batemos. Não vamos passar na peneira nada. E a gente vai transferir pra um copo e saborear. Vamos lá? Vamos transferir pra um copo. Olha, gente, como fica. Olha aí, ó. A maravilha de suco. Olha essa belezura. Com inhame, cenoura e gengibre. Olha a dica perfeita. Até aqui, meu filho estava com dengue. E pra imunidade que baixou muito, esse suco aqui foi, ó, muito importante pra recuperação dele, tá? Então, agora eu estou passando pra vocês. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, ó, deixa aquele joinha. Então, um beijo e até o próximo vídeo. Olha aí, ó. Fui! 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 Tchau, tchau.